Deixa eu falar agora pra vocês. O mundo vai acabar no próximo sábado. Amanhã. Pelo menos, é o que afirma um numerólogo britânico. Segundo ele, um planeta vai colidir com a Terra e depois disso todos nós vamos desaparecer. Várias datas para o fim do mundo já foram marcadas. A mais expressiva foi na virada do ano de 1999 para 2000, mas nada aconteceu. 17 anos depois, o assunto voltou com tudo. Mas será que as pessoas acreditam mesmo que o mundo vai acabar? Nosso repórter Rafael Silva foi às ruas e traz os detalhes pra gente. Vamos ver, balança. O fim do mundo está no imaginário de muita gente. Sonhei, o mundo acabando com água. Você acha que seria água? Água. O mundo inteiro, água, tudo desmoronando. Várias datas já foram marcadas para o dia em que tudo vai acabar. Só que nenhuma até hoje deu muito certo. Eu acho que a humanidade gosta muito de fazer o mundo acabar, viu, cara? Sei lá, eu acho que cada vez que aparece uma teoria da conspiração dessa aí, o pessoal fica chocado e tal, né? Eu acho que o mundo está acabando todo dia um pouquinho. Eu acho que nós estamos com uma insegurança total, principalmente aqui no Brasil. Agora, viram essas notícias do exterior, eu estou em estado de choque. Mas desta vez, o fim do mundo está próximo. Pelo menos é o que afirma um numerólogo britânico. Para ser mais exato, o místico diz que o fim dos tempos vai ser no dia 23 deste mês. Segundo ele, um planeta vai colidir com a Terra. E depois disso, todos nós vamos desaparecer. Mas será que isso é verdade? Nada. Não existe isso, não. Isso é coisa do pessoal que está falando, né? Mentira, Deus. Quem sabe disso aí é só Deus. Isso não existe. Por quê? Uai, porque não existe, o mundo não acaba. Acaba para quem morre. E se desta vez o numerólogo estiver certo, e se o mundo for realmente acabar, o que você faria? Ah, eu ia rodar o mundo inteiro. Ir para onde que eu ainda não fui, viajar. Aproveitar. Aproveitar, vir do máximo que pudesse. Aconteceu. Finalmente agora aconteceu. De o que você está falando? Vai, 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 vai. Outros iriam passar os últimos dias rezando. E se a senhora soubesse que o mundo vai acabar amanhã? O que a senhora faria agora? Põe meu joelho no chão e ia orar para Deus pela minha salvação. Tem aqueles que não querem que o mundo acabe de jeito nenhum, já que tem muitos sonhos para realizar. Quem não sonha, não vive. Tem que sonhar, meu. Tem que sonhar. E o mundo não pode acabar. Claro que não. O Juliano também espera que o mundo não acabe. O negócio é o seguinte, eu tenho prova de caldo segunda-feira. Está acabando, está fechou. Eu não vou estudar cês, sábado, nem ficar quieto. Agora, se eu não acabar, meu amigo, eu estou perdido, viu? Porque aí é de pena certa. Cada um tem uma vontade diferente. Como o tempo está curto, né, cara? Acho que eu ia passar bêbado. Ele vai formar um homem para casar comigo, porque o meu não quer casar. Ele não está querendo, né? Não quer casar, né, amor? Você viu que ele fugiu do casamento em todas? Você viu? Até o noivado foi bem, agora casar, já não quer mais. Noivado é valido de enrolar. Vem com a ameaça do fim do mundo. Pois é, eu pensei, né? Eu pensei, não, já que vai acabar o casar hoje, né? Nem é fim. Não teve jeito. Nem é fim. Mas calma, gente. Para esse numerólogo e terapeuta holístico, profissional que estuda fenômenos, tudo isso não passa de mais um alarme falso. Analisando as informações, dá para perceber que a gente se trata apenas de mais uma teoria da conspiração. Quer dizer, desde que o mundo é mundo, a gente percebe que sempre existem as profecias. E cada vez que a humanidade se sente um pouco meio perdida, como nós estamos vivendo uma situação dessa, né? Com uma quebra de valores e tudo. Então, esse momento é um momento bom para você disseminar mais uma teoria de que o mundo vai acabar. Para ele, todo mundo pode ficar tranquilo. Não será dessa vez que o mundo vai acabar. Quando eu tive a informação desse final do mundo, eu fui fazer uns cálculos, uma análise. E cheguei à conclusão, por exemplo, em resumo, no dia 23 de nove de 2017, Em síntese, ele vai dar a vibração numérica 6. E essa vibração numérica 6 é uma vibração de harmonia. Entendeu? É uma vibração de busca de harmonia, né? De conjunções harmônicas, sejam familiares, sejam planetárias, etc. Então, não tem nada a ver, né? Bom, é o que espera a Rosileia, já que ela está de casamento marcado para o último final de semana deste mês. Eu acho um absurdo, ainda mais para quem vai casar semana que vem, né? Mas, por via das dúvidas, ela deixa um recado para o futuro marido. Dé, vamos adiantar o nosso casamento para sexta, eu quero casar! Para sexta agora! No dia 21 de dezembro deste ano... Este ano... Este ano...